E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days. Nós estamos aqui no lugar onde a gente vai construir a nossa base entre as cidades aqui. A gente esteve na Gracie ontem e a gente morava aqui, que não é muito longe, 10 minutinhos. Eu fiz algumas viagens de noite, lá onde a gente tinha a nossa base perto dos traders, e eu trouxe todas as nossas coisas, está tudo jogado nessas caixas aqui, porque eu não quero perder... Eu fiz bloco? Fiz. Eu não quero perder nada. Eu não sei se eu cavo... É melhor tirar uma dessa da mão do que tirar. Eu estou com medo que venha uma horda e eu precise desse armamento aqui. Pronto. Eu não sei se eu cavo ou se eu faço... Porque eu não escolhi... Tinha morro muito mais alto, gente, só... Aqui ao redor, assim, né? Nessa região, aqui, aqui, assim... Só que eles eram longe da cidade. Montes altos mesmo, assim, íngremes, lindíssimos, sabe? Para morar. Só que eram longe. Eu quero um lugar para me ir e voltar, apesar de que logo eu vou estar com a bike, né? A gente vai fazer a mini moto, então não vai dar tanto trabalho assim. Vamos... Tá, deixa eu cavar primeiro aqui, vamos ver como é que fica. O cara começa a cavar, atrasa mais do que... O que o cara pensa, né? A parte mais difícil... É isso que eu não emparelhei muito, é emparelhar isso aqui, sabe? Eu só fiz 30 dias de... Não, não tá saindo mais. Tá, muito bem. Aqui que nós vamos fazer a nossa casa e a nossa horta. É um lugar baixo, gente, não é um lugar alto, tá? Mas eu gosto do lugar alto para a gente poder ficar olhando, além do que a gente está perto das coisas aqui. E eu não posso mais ficar sem uma base, eu tenho que fazer a chemistra, né? E nós já vamos fazer depois... Agora não vai dar tempo... Porque... Amanhã já é lua de sangue, né? Hoje é dia 13, então amanhã nós vamos ter que fazer... Arrumar a trap lá para nós passar a lua de sangue. A gente vai fazer umas modificações nela. Vai, Tchê. Depois da lua de sangue, então, a gente vai fazer a nossa moto. Antes não vai dar tempo, tá? Mas o importante, assim, é nós ter um lugarzinho para nós largar nossas coisas, né? Ah, deixa eu fazer mais 30 dirt aqui. Porque eu não quero fazer muito, eu estou sempre com o material na mão. Acabei de largar um monte de coisa lá dentro do baú. Muito bem. Aqui nós vamos fazer, então, a nossa casa. Gente, nós vamos só dar o início, vai ser uma casa simples. Vamos cercar alguma coisa com espinho. Ela não vai ser grande, porque... O Alfa 19 ou Vanilla, ele não requer que você tenha uma casa grande, sabe? Porque tem duas, três máquinas só. Então, eu não vou fazer casa bonitinha, nem nada. Vamos fazer uma operação aqui. Aqui atrás vai ser a nossa horta. Vamos construir junto. Vamos botar o maquinário primeiro, né? A forja, a workbench, né? Guardar nossos baús, arrumar os baús, assim, para mim começar a organizar. As coisas lá estão me deixando louco. Eu já estou com quatro baús ali, todo misturado, de tudo quanto é tipo de coisa, né? Vocês sabem fazer esse cobblestone, né? Às vezes tem pessoas que são completamente novatas, né? Primeiro você faz o cobblestone rock, gente. Vocês dizem o quê? Né? Cobbê, aqui ó. Cobblestone rock que é feito com clay-sol, que é a terra que você cava por cima, e a pedra, né? Um por um é muito fácil de fazer. De posse desse cobblestone rock aqui, você vai fazer o flagstone. Que é esse aqui, né? Que a gente está construindo. Flagstone rock, ó. Né? Vai quatro. Precisa quatro cobblestone para fazer um flagstone. E ele é melhor que a madeira. Ninguém mais constrói com madeira. Antigamente a gente construía muito com madeira, né? Porque isso aqui fica mais forte. Deixa eu ver esse martelo aqui, em algum lugar. O que que eu vou colocar com meu martelo na mão e não o vi? Ah, está aqui o meu martelo. Vamos tirar uma bandeira de blush na sua mão. Pronto. Porque ele tem, né? O bloco tem quinhentos. Mas se você der um noop, quer ver, ó. Ele gastou onze, né? Ele foi pra mil e quinhentos. Então, com um... Quer ver? Um vai conseguir gastar? Dez. Com dez terra, você põe um bloco que ele vai pra mil e quinhentos. Né? Nunca acontece isso com a madeira. E outra. O próximo up, já é pro concreto. Se você tiver concreto, você dá uma pancada aqui. Ele passa pro concreto. Já tá? Então, é o ideal pra você fazer sua casinha no começo, tá? Como a gente tem material, ó. Já vamos dar o up. Senão o cara pode fazer só de flag, né? Tá. Deixa chupar tudo pra beirada. Pronto. Aí. Pra não tapar esse buraquinho que ficou aqui. Tá dirt. É bom deixar tudo bonitinho pra que tava, né? Faz a dirt, né? Com isso aqui, né? Dá reciclo. Já dá pra fazer várias coisas com ela, né? Farmplot, né? E a dirt também, né? Dá pra fazer a planta que é o joazinho pra colocar, né? Tem várias coisas que ocupa aí pra fazer. Nossa, né? Até pra fazer bala, vai. A slug? Eu, hein? Nem sabia que é a terra na slug. Tá. Muito bem. Deixa eu continuar aqui. Então, vamos fazer o nosso chãozinho aqui primeiro. 15 horas. Temos que terminar. Bom, amanhã de manhã eu tenho que estar pronto no ovinho pra sair... Opa! Pra sair lá pra colocar... Pra fazer a nossa tre... Pra arrumar a nossa trepa pra passar uma lua de sangue. Que ela deve vir um pouco mais violenta com a outra, né? Mas eu acho que vai dar tempo. Não tem problema. Porque eu pretendo ocupar um lado dela. Eu tenho que fazer ela mais larga. Ela ficou muito estreita. E eu tenho que fazer aqueles corredores onde o zumbi escorrega e cai, entende? Sabe? Então eu vou precisar de ferro também. Por isso que eu tô com um pouquinho de pressa aqui... De largar... A nossa forja num canto aqui já, sabe? Pra queimar o nosso felon, sabe? Essa é a minha preocupação. Na realidade, sabe? Eu tenho o felon aqui na mão, tenho tudo? Cadê nossa forja? Eu tô com o Super Milha ali pra nós botar até... Isso aqui. Ah, eu tenho esses dois troços já? Caralho! Até tinha esquecido que tinha esses dois, hein? Tá. Aqui já vamos largar... A nossa forja, né? Pra nós queimar o ferro aqui. Não! Vamos parar de fazer esses espinhos. Eu vou precisar de madeira. Tem mais madeira lá, mas deixa eu cancelar aqui. Noventa e seis eu acho que já dá pra cercar a casa. Lá fora já não pode parar de queimar, né, tia? Que daí até amanhã de manhã eu vou precisar de mais bar, né gente? Bastante bar, né? Então tem que ter ferro. Outras coisas até tem ali por enquanto, tá? Depois eu ponho queimar. A moeda é... É chumbo, né? Depois a gente vai ter que descobrir alguns minérios aqui perto. E claro, muito facilmente, né? Ó, esses pontos pretos aqui, tudo minério. Ponto branco aí. Então eu não vou ficar mostrando porque vocês já viram. Eu botei a forja virada, né? Seu trouxa infeliz. Pera aí. Vou desvirar ela. Quanto dá tempo. Ai, macadinha. Eu botei a forja virada. Estupidamente estupida. Tá. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, gente. Como é que eu consegui, tia? Vocês sabem que já fica a dica então. Para quando vocês forem pegar a forja de vocês. Quem está jogando, ok? Sempre pessoas novas que estão acompanhando aí, né? Eu jogo o solo aqui. Eu não tenho necessidade de botar a minha clay. Mas eu colocando a minha clay. Eu tenho a opção de pegar a minha forja. Foi assim que eu peguei lá, tá? Vou pegar ela de volta, né? Fazer direitinho. Primeira coisa que ele põe dentro de casa, ele põe torto. Ele faz tudo torto o resto da vida. Mas também isso aqui fica escuro, cara. É assim, né? Agora vai queimar que é uma beleza. Muito bem. Nós já estamos com a forja aqui. Agora eu vou fazer... É claro, eu vou deixar aquelas janelinhas... Maneiras, né? Eu não vou fechar aqui porque eu gosto de olhar para fora. Só vou deixar um de altura assim. Não vou... Podia fazer redondo. Podia fazer quadrado, gente, tá? Vocês sabem que tem a opção do bloco aqui. Dá para fazer os pilares redondos no campo. Dá para fazer em curvas. Dá para fazer em tudo quanto é coisa. Dá para fazer escada, né? Segura o R apertado com o bloco e você vai ter essa opção, né? Vamos poder fazer uma door. Já door, né? Ah... Será que eu pego 10 iron aqui? Tem um monte de iron aqui. Eu trouxe iron queimado. Olha quanta comida tem, gente. Não tem tanto assim, não. Mas eu devo ter mais em outro lugar, né? Tá. Vamos fazer aqui. Pronto. Ok. Para você também poder atirar no zumbi aqui, né? Tem aquela visão especial do zumbi quando ele estava vindo no espinho aqui do lado para você matar ele, né? Gente, assim que faz as primeiras casas agora. É como a gente está fazendo. Vocês fazem como quiserem. Moram em cima do prédio, né? Fazem um buraco e tal. Pode vir a horda? Pode. Mas você pode botar aqui. Porque assim, você não passa tanto tempo assim em casa, tá? E outra. A gente aprendeu por experiência isso, tá? Vem a horda aqui. Tu dá dois tiros e corre. Leva a horda para outro lugar, tá? Zumbi que segue dentro. Ele não está muito interessado na tua casa. E quando você não está aqui, ele não vem bater na tua casa. Claro que as melhores casas são feitas no subsolo. Você não se incomoda, tá? Eu estou fechando tudo. Nossa, que trouxa. Espera aí, deixa eu me organizar. Não vou quebrar todos esses blocos. Ai, eu estou com pressa de fazer o troço, gente. Estou fazendo cagada. Tá, deixa eu quebrar aqui. Mas que trouxa, Tchê. Vou deixar para fazer depois esses buracos de noite, né? Eu não vou ficar cavando agora. Preciso deixar as janelas que eu queria, né? Aquelas lá. Eu tenho que cavar tudo ali, uma linha, sabe? Para poder atirar no zumbi, né? Se não, cada vez que um zumbi vem, você tem que sair lá fora para dar um tiro nele, né? Você está comendo teu arroz, teu bicho, bem tranquilo ali, né? Você pode dar um tiro na cara do zumbi. E também pode atirar nele longe, apesar de que você não vai vir muito aqui, porque... Você está meio em cima de um morri, né? Eu já fiz casas mais bonitinhas, tá, gente? Com esse bloco aqui dá para fazer. Só que demora um tempo, né? É possível. Quanto que bloco? Cento aqui? Vocês vão ver que eu já estou quase fechando a casa aqui. Isso que eu me demorei, né? Tu pega essa terra aqui em dois segundos. Dois segundos não, né? Mas duas horas do jogo aí você fecha um quadrado para ti. Mete espinho ao redor e tu já põe tua clay e tu já está com uma casa aí. Não é anti-zumbi, né? O que mais? Quando você está construindo muito assim, tem a tendência a aparecer gritadeiras, né? E aí O que mais? O que mais? O que mais? Como mais, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eu quero fazer. eu quero fazer os pregos, eu quero fazer os baús e organizar esse estrópoli vou fazer os pregos nairo não gosto que fique faltando pregos pronto já estamos com a nossa casa aqui né Tchê? quem que diz que nós não temos casa? cadê a minha porta? olha aqui ó o caso é que importa já gente ó especialista do mal pronto logo vai de modinha bater na tua casa então né botar isso aqui porque não é normal então vamos largar aquela camada de espinha maneira aqui né pelo menos uma né não cave em buraco gente sempre é que vocês aprenderam a cavar buraco o zumbi está aí dentro não sei nem desiste zumbi buraco assim a não ser que tu faça 300 metros de altura se quiser um buraquinho pequeno a única coisa que ele vai cair dentro vai encavando por baixo da tua casa que é pior pra tu consertar tá põe duas camadas de espinha aí que ajuda muito tá já sabe a gente vai acabar se espinhando uma hora dessa aqui né porque se eu tiver aqui dentro e o zumbi for entrar e estiver batendo aqui tu põe deixa ele vir e põe um espinho aqui fica atirando na cara dele aqui até enjoar quarenta e nove espinho por enquanto aqui tá bom porque se vier dois três ali o que que tu faz? eles estão batendo na casa e vem a gente atira nele e tu fica nessa posição eles vem meio por cima dos espinhos aqui tentar te pegar sabe e claro pode fazer também né uma escadinha que sobe pro teto aqui com um beiralzinho em cima né tá só que eu não gostei assim o que eu fiz cara botei os botei os coisas de um lado e botei botei o meu baú lá do outro devia ter feito a porta pro lado dos meus baús lá né dezessete e cinquenta e oito vai dar tempo tá dentro do programado né uma casinha vagabunda um pouco vou quebrar esse aqui de noite tá vamos fazer o storage né que é esse aqui ó storage fullitude não não vamos pra gerar né fazer um skin e a sig que é a plaquinha de escrever né que essa aqui também fazer nove ok muito bem muito bem esse cachote a gente ele tem mais de uma utilidade agora por isso que não tem mais aquela serrinha né você clica aqui você pode fazer tudo isso aqui tá você pode fazer os balcões pode fazer os balcões pode fazer a casinha dos cachorros banco né várias coisas de decoração o que nós estamos interessados mesmo é nesse aqui que guarda o material né podia ser esse outro aqui bonitinho mas eu tô acostumado que esse aqui é pra guardar um medicamento diferente isso aqui era legal ó né vamos guardar um medicamento diferente aqui vamos fazer uma coisinha diferente de uma vez na vida pelo menos né ó não faz isso aí ó que os medicamentos o que vocês acham é a gente pode botar um medicamento aqui né ó é sério é sério que o troço ficou afastado da parede mas tudo bem ok agora nós vamos botar os nossos baús né depois a gente vai pintar eles um dois três quatro cadê o resto não tem resto tá cinco e aí eu posso começar a trazer as minhas coisas breve aí dentro acho que dentro dos depois da lua de sangue gente eu vou mostrar como instalar um organizador que vai tudo pra dentro dos baús tudo organizadinho vai ser muito legal vai ser o único mod que a gente vai usar do alfa 19 por quê? que vocês vão ver agora né e é difícil organizar as coisas e é chato sabe então tendo um organizadorzinho aqui ajuda bastante vai mais um por favor olha aqui muito bem fizemos baúzinhos vocês viram ali agora nós estamos fazendo a SIG que é as plaquinhas e nós vamos colocar pra ali não precisa escrever que é medicamento certo mas se você fizer esses baús com o pessoal sempre pede como é que faz essas placas aqui ó escreve SIG aqui que aparece essa aqui ó gente essa plaquinha feia ela também tem opções aqui que você botar gente e fazer a placa de um metro a placa de três metros a placa de cinco metros e essa velha placa aqui né cobir também tá ok fez a plaquinha você vai colocar os seus baúzinhos né tá vamos botar aqui perto a forja né embaixo minérios né e você pode escrever nela né minérios vamos botar nessa aqui perto do remédio comida o remédio eu vou deixar só em cima mas sempre eu fiz dois só pra ficar na mesma altura tá vamos botar nesse outro aqui não demorou pra eu errar o troço eu não quero deixar minhas coisas lá de noite eu medo que um zumbi venha lá bater aqui eu vou deixar munições né munições e armas agora no começo tá esse aqui vai ser roupas e construções eu não vou guardar muito isso aqui né porque não tem outros player aqui sabe gente então e aqui vai ser o craft né material aqui é um ponto né material de craft muito bem agora aqui nos minérios eu já posso começar a guardar algumas coisas tá primeiro vou botar no material de construção eu já estou terminando material de construção é isso aqui ó essas coisas aqui né que a gente constrói e deixa um pedaço né ó essa pedra aqui espinho né o material craft é que eu não quero botar meu armamento a minha sicureta vai ficar na mão meu armamento vai ficar guardadinho aqui né esse martelinho aqui também é material de construção aqui também é material de construção junto com as ferramentas né isso aqui que eu estou falando esse organizador gente né e aqui vai ser o vinhedo né aqui dentro vai ser a comida eu vou guardar essa aqui aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona depois eu vou explicar no dia tá ui ui assim pra onde é que tá aqui aqui é só comida praticamente né peguei tudo pra comer e por exemplo aquele organizador vai ser legal acho que vocês vão gostar tá mas vai ter que ser depois da lua de sangue agora não tem tempo né você vem aqui por exemplo opa você vem aqui nós estamos aqui no armário da cozinha né ele vai ter uns ícones que ele vai mostrar aqui ó por exemplo agora eu não consigo jogar tudo eu não consigo nem jogar tudo pra cá consigo? não ó né então tem que ficar clicando um por um mas tipo por exemplo vamos dizer que eu tenho aqui né vamos dizer que eu tenho com comida minério o ferro eu tô com tudo aqui na minha mão tá mas aqui dentro tem itens que eu tenho aqui tipo assim ó né tem carne né tem gordura e outras coisas que eu tenho aqui na mão aí eu vou clicar no item aqui ele joga pra dentro ele só joga o que tem dentro do armário ele não joga ferramenta então com um clique você organiza né depois que você já colocou as tuas coisas no baú né você dá um clique e você organiza mas a gente vai falar disso aí outro dia né eu já tô perdendo meu tempo aqui né eu não quero estudar isso aqui agora que eu vou deixar pra estudar no dia que a gente for plantar ele bom gente eu vou trazendo aqui vou organizando né direitinho o que vocês acharam da casinha é só pra dizer pra vocês que a gente tá morando aqui na realidade né não fiz muita coisa planei o terreno botei os troços ao redor aqui eu achei relativamente rápido né mas vou pegar esse aqui que eu quero pegar essa outra aqui não deu tá deixa eu organizar os baús primeiro fazendo a última viagem que deu certinha 21h mas claro eu vou sair tá me dando fome já depois eu vou sair cavar alguma coisa né gente vai dar uma hortinha legal aqui na frente não vai ser aquelas casas super construídas né a gente tava vendo lá no server a brincadeira olha e vocês viram vejam quanto material ai não fiz minha campfire ainda né vou botar esse troço aqui tem que fazer ó quanto material a gente juntou cara nesses dias ai né caramba deixa eu botar umas trochas aqui também eu gosto da qualidade da trocha é bom chamar a gritadeira também né ó o país já ficou melhor ó ficou clarinho né eu tô com 10 ácidos agora que eu tô vendo o material que eu tenho gente porque tava tudo completamente desorganizado né lá né agora aqui eu tô começando a ter uma ideia do que eu tenho sabe só só guardar as comidas primeiro comida foi uma coisa que não faltou pra nós né podia ter mais de tudo né um pouquinho mais de todas as coisas mas aqui ó são 3 mesas no no vanilla a gente já forja claro que precisa ter 2, 3 forja quem quiser fazer contas muito grande mas pra mim aqui essa aqui é a suficiente né munições de arma quero ver como é que vai ser uma lua de sangue puta ai vai ser osso pra essa lua de sangue sem esses explosivos aqui cara como é que uma ação de pólvora o problema é que eu não queria fazer eu posso fazer mas vamos ter que fazer pipi bomba né vamos ter que fazer pólvora na mão cara eu não queria mas eu não vou eu consigo fazer a xeme deixa eu ver aqui vai que pá né eu nem sei o que precisa fazer a xeme cara aqui um beaker sem ferro mas eu tenho tudo isso cara vamos fazer essa xeme peraí sem ferro né sem ferro deixa eu olhar de novo aqui 3 panelas vamos fazer essa xeme também eu fazer essa polvora que é mais barata tá 3 potes né 30 cano opa é difícil escrever 3 aqui né desce tá 30 cano o que mais precisa fazer ela 5 ácido vamos fazer essa xeme essa daqui né já faltou a panela e o troço só já caramba já botemos dentro da workbench aqui é só pena que voa então já vamos fazer a nossa xeme já vamos fazer a nossa pólvora também né fazer tudo numa vez só já estamos fazendo a nossa casa vamos pegar isso aqui é pouca coisa mas é pouco mas é meu vou continuar guardando os troços aqui eu quero ver se eu consigo fazer uns medkits não não aqui vai eu quero guardar esses troços aqui primeiro nós temos que fazer aquela nossa chave de boca acho que a gente aprendeu né fazer aquela chave boa tá aqui nós vamos fazer a nossa xeme se ele vai sobrar fel ainda né como é que nós somos de osso porque daí ó gente por exemplo ó deixa eu fazer uma campfire aqui deixa eu organizar material de construção opa peguei errado cadê meu baú não tem baú é sério é tá estou aí ai faltou uma madeira pegar a madeira da forja né mas dá para mostrar aqui ó por exemplo a cola né ó na fogueira vai sete osso aqui aqui tem um barulho estranho de fora cadê minhas balas do gun brush tá e também para fazer a pólvora né que é o gun aqui ó né eu estou fazendo na mão né na mão é uma por uma aqui é uma vai duas né aqui ó economia eu ia fazer aqui no caso ia fazer mil e poucas aqui já vou fazer duas mil pólvora então é o dobro né eu preciso dessa xeme por isso que a gente estudou né por isso que a gente fez a faculdade para fazer a xeme né já vamos fazer a nossa xeme também se tiver um vídeo na frente de station então vai ficar um vídeo de 17 minutos mas não tem problema sabe claro né gente quem não tiver o livro eu comprei eu botei ponto na realidade né você libera ela aqui na aba onde tem essa cabecinha piscar aqui é opa desculpa é da medicina né gente E você, no primeiro ponto aqui Foi onde a gente conseguiu fazer As bandagens vermelhas já, né Que diz que ali no meio diz que faz a First Side E lá em cima diz que você pode fazer, né Claro, você dá o E.A. O mais rápido também Mas na penúltima frase ali, né Diz que você pode grafitar a Shemit Station É que nunca dá pra tirar o botão pra botar ali Mas tá dando pra ver Muito bem Já tá fazendo ela Vamos fazer uma Não gosto de botar a nossa Camp Fire em cima, né Nossa, será que isso aqui vai ficar legal? Vamos botar a nossa Camp Fire nesse campo aqui, né Já tô terminando, gente Eu fico mistério Bom, se eu deixar Se você me deixar aqui, né, gente Eu vou até amanhã de manhã E não saio aqui de dentro de casa E eu quero ir cavar um pouquinho, né Mas daí a gente vai fazer polvrazinha Já tá cachê Só depois da lua de sangue, ó Que legal Ficou a fogueira em cima O certo era botar agora um caninho aqui Vamos fazer aquilo que o Adriano fez aqui De repente vocês vão gostar, gente, sabe Aqui, ó Quer ver, ó Depois pinta, gente, tá Às vezes pinta como eu pintarei Aqui, ó Põe um cano aqui pra sugar a fumaça, gente Ó Ficou alto, não? Tinha que ser um negócio quadrado, aberto, né Aí ficava bom Peraí Vamos botar um D100 aqui Olha aí, ó Nossa, ficou bacana E aqui você pode botar só o D50 Eu vi o Adriano fazer isso lá Na fordinha, ó, gente, ó Coloquei fumaça dentro de casa Você pode fazer um encanamento Gostaram, gente? Olha só Olha aqui Você cozinha na fordinha Colocamos fire aqui, ó E aqui tem um negócio pra sugar o ar O cara que inventou aquele sugador de árvores Muito bem, gente Já estamos com o material dentro de casa Mais ou menos protegido Agora a gente... Olha, vocês estão vendo que faz... Olha ali a fordinha Olha que bacana, gente A gente tem ali, ó A sumacinha tentando fugir pelo lado do cano ali Mas a maioria vai ali pra dentro, né Gente, gostaram da nossa casinha? Claro, é muito simples, né? Mas a gente tinha que ter um lugar Tinha que botar a chamez E agora vamos se preparar Eu quero me arrumar, né E fazer essas... Esses rebar-frame aqui Tem que botar aqui os bar Fazer alguns, né? Irombar Dá pra fazer 15 Eu tenho uns 10 ali Mas até amanhã de manhã dá pra fazer mais Pra nós fazer A nossa trap lá, né? Ah, mas eu tenho mais terra aqui, né? Ixi Tem terra doidado aqui Eu vou botar fazer mais Cobleston Eu tenho 700 Pra nós arrumar nossa trap Muito bem, gente Esse aqui foi mais um videozinho De Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!